Vocês votaram em Lula ou Bolsonaro? Eu votei em... eu branqueei o voto. Tamo junto, então. O negócio é que a gente tá ruim de opção, né, cara? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Perguntinha rápida aí sobre o governo Lula. Vocês acham que os ministros que ele escolheu são bons? Vixe, eu tô por fora dos seus ministros. Tá por fora? Mais ou menos assim, o assunto que eu queria tratar com vocês é sobre o ministro do governo dele, das comunicações, que é o Juscelino Filho. Recentemente viajou no avião da FAB aí pra um leilão de cavalos. Vocês acham que o ministro desse aí tá indo bem? É, aí não. Mediante isso não, né? Pensando desse jeito não. Tá utilizando basicamente um avião que é pago com os nossos impostos pra viajar pra um leilão particular de cavalo, pra ele comprar cavalo. Ele foi esse ano? É, agora. Final de semana retrasada. Aí não, né? Aí tá errado. Mas vocês acham que o governo Lula é um bom governo? Vocês têm mais uma tendência a ele, a Bolsonaro? Ah, eu espero que seja melhor. É, eu espero que seja bom porque nós já tá no governo dele, né? Tipo assim, eu espero que seja bom. Mas, pô, achando mesmo, eu não tenho confiança no governo, entendeu? Mas, obviamente, eu torço pra que ele dê certo, né? Que nós é brasileiro, nós moramos aqui. Tem que torcer, mas esquecer o passado ali, sombrio do PT, é difícil, né? É meio salão. Sim. Vocês votaram em Lula ou Bolsonaro? Eu votei, eu branqueei o voto. Tamo junto, então. O negócio é que a gente tá ruim de opção, né, cara? Eu passei o 2022 todo combatendo os erros do Bolsonaro ali, falando com o pessoal, pô, ele tá errando, cara, orçamento secreto, aí as indicações dele pra STF, ele fica batendo na STF de faz de conta, porque ele indica gente ruim e tal. Ah, mas e o Lula e tal? É ruim também, cara. É, um era o ruim e o outro era o mal avanço, né? É, exatamente. Então, eu tô tentando fazer esse trabalho aqui pra construir uma demanda pra alguma coisa diferente. Obrigado pelo papo aí, pessoal. Obrigado. Tamo junto, até mais. É o Wilker Leão, o canal lá, se vocês quiserem assistir depois. Vocês querem trocar uma ideiazinha comigo aí também? Eu já represento. Ah, valeu, obrigado. Tamo junto. Wilker Leão. Tá. Tem lá no YouTube, Facebook. Valeu. É isso, pessoal. Tamo aí tentando. Tá difícil conversar hoje.